Mas sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ainda não, portanto deixa o likezinho malta, ajudei eu ainda a chegar aos 3K, falta meio pouco, falta 300, 350 inscritos para a gente bater os 3K, por acaso se eu curto e bem do jogo, I don't know, Vou tentar zerar o jogo, ok, vamos, demonstration, let's go, let's go, ok, tá fixe. Ok, é, já, sabemos. Sei na frente. Como é que... Ót! Nú, tá, vá dá prava óta, ó... Tá... Cama... Ah, eu logo vi, eu logo vi, por isso é que eu não estava a conseguir Por isso é que eu não estava a conseguir, agora já entendi Ok, por isso é que eu não estava a conseguir Por isso é que eu não estava a conseguir, então não estava a travar, estava a derrapar em vez de travar Por isso é que eu não estava a dar Está fixe, está fixe, let's go, let's go guys Eu não estava a conseguir não Ok, está fixe, está fixe Está fixe, boa, mais mil Está bem fixe Ok, primeiro, ouro, ouro, ouro 6 This is a ouro 6 Ouro 6 Portanto, ouro Tutorial Tutorial Ok Play this Preciso de uns pontinhos a mais para chegar ao próximo nível, certo? Exatamente 24 pontos para chegar ao próximo nível Como assim Será que eu tenho que afinar algum carro a ser mais? Coisa? Yeah Eu só não sei onde é que eu faço os upgrades Deve ser aqui Ou aqui embaixo Ou ali em cima Caragem Deve ser num desses edifícios aqui embaixo na minha Verdariado Vou tentar fazer umas missãozinhas secundárias Vou tentar fazer umas missãozinhas secundárias para ver se Vamos lá Primeiro Tem que aumentar mais a potência do mini Ele está com 65 cavalos atualmente 65 cavalos É pouquinho Aí a coisa já ficou melhor 71 cavalos Mini Cooper Ai 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 Que o bicho vai ficar do jeito que tem que ficar 73 cavalos Já é alguma coisa E aí o 300 É óbvio Tá fixo Tá fixo Tá fixo Tá fixo Tnh D Tnh a whole do we are knocking the stop all the way up are you all the way up okay let's go let's go let's go i don't say nothing but yeah it's a crazy shit it's a crazy shit it's complicated a thing American P.I. okay Japanese Japanese, 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 125, let's go to this cara olha esses carros que eu tenho é claro que vai ser o GTR mano GTR nesta pista mano GTR bravo mil cavalos para carros baixo esquece mano it's very very good very nice très bien era fișita pe modificare deve da mai știe pe nu e prejea definitions this is a definition e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oitenta e seis, três e quinhentos, oitenta e, é o escape semi competitivo, aí já está a coisa, aí já a gente fala melhor, isto é que é, altas rotações, cento e trinta e sete, cento e trinta e nove, cara, existe aqui a válvula biturbo, bicho aqui, cento e trinta está feita, está fixo, oitenta e cinco cavalos, eu nem sei como é que eu faço isto, afina clássicos, afina um Mini Cooper S, de noventa e cinco que é o que eu tenho, até aos trezentos e sessenta pp, trezentos e sessenta pp, caraças, dois, aí vai ter que ser, aí não tem jeito, tem que ser um Chai, aí não vai ter jeito, só por que ser, dois, tá, vai, desce, ok, 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 7c6, ok, this, 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 I need this, so, what's I need, I need this, ok, pistons, I need this, is more, no, no more, this is more, no, it's full, one, no, this, more, great, 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 great this, more, no, oh, this, 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 this is good, very nice, very, very powerful, oh, nice, very powerful, is it very, very, very powerful, muito powerful, okay, oops, nice, oh, trezentos e sessenta pp, oh, shit, it's powerful, I need this, and this, trezentos e sessenta pp, no, no, serious, no, oh, yeah, I need this, it's powerful, oh, yeah, I need this, it's powerful, oh, good, oh, this is more, yes, no, no more, this, more, yeah, I need this, competition, so, I need it, two on sake, okay, oh, like, like, good, good, very nice, very shake, oh, I don't, I don't have more, but, yeah, it's a crazy, it's crazy, okay, have more, one more, one more, please, one more, I need one more, yes, this, oh, yeah, this, 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 oh, shit, good, good, Let's go, let's go, Let's go, Let's go, let's go, Let's go, Very nice, very crazy, shit! Good, 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 tá fixe, tá fixe, tá fixe, tá fixe, okay, cumpriste o seu trabalho, digamos que cumpriste o teu objectivo. Lets go! Vamos toma só um cafézinho só para ... França One more Oh, ok Oh Ok Cris Where is the Cris? Cris What do you say? Rota It's Arch-Europeus Arch-Europeus Ok Ok I don't have more but yes Yeah, I don't have more The next level is more Ok, the next level is more Ok, but now it's not So, yeah Europa Oh God Branding Where is the next car? Obvious 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 It's going to be a pista A pista No Because A few three votes This was a FH three votes I love this car It's the best Beautiful car That's good That's good Three Three times Three volts So Curvin 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 Oh God Aw A question I'm sorry I'm sorry Stupid Daddy I will Bye 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 I was Tchau, tchau. 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 Desbloqueei qualquer coisa, terá a ver com equipamentos de condução, será o que? Vou ver, desbloqueei nível 8, a coisa de equipamentos de condução, será só os equipamentos, vou ver o tal mapa Vamos para as novas mapas Não, onde? Como é que eu modifico o carro? Não há mais nada Certo, agora é chove Da competição 34 E um intake Um intake 900, quase 1000 cavalos de potência Aí vai, de certeza que vai chegar nos 1000, muito provável Este chegaria 939 cavalos, tributo, tributário, é tributário, eu queria saber onde é que é a cena para modificar o carro Ok, nível 8 Aí há nível 8 Passagens de afinação É 4000, é 4000, já É 4000, já Aí já tem aqui tem o Radar carro Já tem o predicted custo, ok Open control, eu já o nome para modificar o carro Slap, outras Gl kabul que exclua mas poder passar pelo frigor Geral, as habilidades então e onde é que eu desbloqueio, eu desbloqueio qualquer coisa, cofé brand central, será na brand? não para não, é que eu nem sequer eu sei, lista de desejo não isto não tem nada a ver, eu quero afinações para o carro portanto, ai, carros usados ok, lamborghini, quase ao milhão é, ficamos por aqui, mais um episodiozinho caseiro, vou fazer só uma última corrida, 934 934, essa ferrari está insana para 15, ok, este é qual? são duas voltas, europeano, europa carro de oferta, um Golf GTI, está certo, com a ferrari eu ganho, na boa e a ferrari está mais forte, portanto, yeah, that's good pode fazer só uma última aqui, e está feita, segundo episodiozinho vai a terceira e por aí vai, bora, bora nossa, o som está diferente, ó, o som está, viram? o som está diferente do carro o som está, viram? o som está diferente, ó, o som está diferente do carro não, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Pinta ai cara 954 cara Que cena ta ia ser mais que essa 7000 3000 No salão Competição Seja dado de competição acebem Que ele tem este O que tem esta competição? É que já não está. Está ok. Olha o 154, está fecho. Será que o carro aqui agora está mais bruto? Quero ver. Tentando testar agora. Vou fazer o último para adquirir o carro. 3 voltas superior. Europeano. Teste. Alasca. Invertido. Ok. Isto é no Alasca. Aí é no Alasca. No Alasceis. 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 What the hell bro? Alasceis. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?